Mais um checão tá chegando Mais um cheque, não, mentira É verdade, mas Jesus é bom demais Meu Deus do céu O representante da droga raia e drogazil Eita, Levi Aí vem, aí vem Vem meu amigo, que lindo Eita, Levi Levi, você vai ter que fazer a pisadinha aqui Pra ficar famoso lá na cima Levi, você sabe fazer a pisadinha Tudo rico E aí, Levi, como vai? Bem-vindo, tudo bem? Não é a primeira vez também, né? Não é a primeira vez Boa noite a todos É um prazer poder novamente estarmos aqui Estou representando a raia e drogazil Estamos aqui há 15 anos Já participando do nosso Projeto aqui junto com a CD E também com vocês SBT e Teleton Então é um prazer enorme poder estar aqui Representando mais de 2.400 farmácias Espalhados por todo o Brasil Uau E temos aí Um privilégio, né? De poder estar aqui Através dos nossos clientes Que são os doadores Eles doam na hora da compra? É isso? É, no momento do final das compras Quando os clientes desejarem Eles podem deixar aquelas moedinhas Que não fazem falta Como o Troco Solidário É mesmo? Nós registramos E vamos juntando Pra que nesse momento A gente possa trazer aqui Pra esse projeto maravilhoso da CD Quer dizer que a drogazil É irmã da droga raia Assim como o Simone Simara É sua irmã da drogazil É irmã da droga raia Um ano muito especial novamente Isso daqui é da moedinha Isso daqui é das moedinhas Ou na hora que paga no cartão Ele pode fazer a doação espontaneamente Como também pode fazer a doação Através do Troco Solidário Que são aqueles moedinhas de troco As moedinhas Deve ter moedinha minha Porque conforme a passada idade Eu estou cada vez mais cliente Da drogazil e droga raia Eu estou direto lá Muito obrigado Eu todo dia estou lá Todo dia estou lá Eu entro numa farmácia Obrigado também Os nossos colaboradores Que fazem acontecer Todo esse projeto maravilhoso da CD E a gente poder aqui Através da CD Ajudar milhares e milhares de pessoas Em todo o país Muito bem Agradecer a família drogazil Droga raia A família droga raia Vamos abrir Pode, pode, pode Vem esse moedinha Vem, olha Eu já peguei Que eu pego logo Vai É com o nó Você vê que ó De moedinha em moedinha Gente, olha só Olha o valor É mesmo? De moedinha em moedinha De moedinha De moedinha Maravilhoso Incrível Vai Vê como a moedinha faz 3 milhões Não acredito Já está abriu Meu Deus Maravilhoso Maravilhoso Eu quero aqui agradecer a vocês O carinho Amanhã eu não ando Muito obrigado pelo carinho de todos Tá, pessoal E eu fiquei surpreso aqui também E eu quero aqui mandar um abraço Para o nosso Silvio Santos Que não pôde estar aqui Mas ele está no coração de todos nós Participando ativamente aí Desse projeto maravilhoso Através de você Você não é Levinho O Levi Não é Levinho Estou pesadinho Pesadinho Você foi a crevidão Ele se acha Pegou no colo em céu Levinho Muito obrigada Muito obrigada Obrigada a todos Da Drogazinho Drogazinho e Droga Raia Por essa iniciativa E Droga Raia Droga Raia também Obrigada Patrícia Obrigada Para o Brasil Placar Patrícia 24 mil Nós vamos bater a meta 192 mil Nós vamos bater Se Deus quiser